Eu estou muito feliz de ter sido convidado para participar dessa campanha da Bradesco Vida e Previdência para falar dos planos de Previdência Bradesco. A Previdência Privada ainda gera dúvidas na cabeça das pessoas. E por isso esse filme traz uma reflexão sobre os planos de Previdência Bradesco e a necessidade de se preparar para o futuro que está apenas começando. Eu espero que vocês gostem do resultado porque tudo foi pensado e executado com muito cuidado e carinho. Ah, e se você tem investimentos, os planos de Previdência Bradesco são uma ótima forma de você diversificar o seu portfólio para ter uma renda adicional no futuro. E claro, também é uma tranquilidade a mais para a sua família. Bradesco Vida e Previdência, com você sempre. Obrigado.